O meu nome é Marco Sequeira, sou administrador da Alive Travel. A Alive Travel é uma agência de viagens especializada em viagens corporativas e que está inserida no segmento corporate. O nosso core business é a área mais, a área de eventos, e a área de viagens profissionais para todo o tipo de empresas, quer sejam locais ou multinacionais. A minha convicção para termos recebido esta distinção por parte da Superbrand tem a ver, penso eu, com o posicionamento que a Alive Travel tem tido nestes últimos anos no mercado, onde tem tido uma inserção e um peso bastante forte no setor corporativo, na área do procurement, e pela forma também distinta como se apresenta no mercado. Somos uma empresa que não tenta chegar a todas as áreas e a todos os produtos, dos pontos do setor do turismo, optando, pelo contrário, por efetuarmos uma especialização nas áreas que são efetivamente as nossas grandes mais-valias, com uma grande componente também tecnológica e principalmente com uma aposta naquilo que consideramos ser o nosso maior ativo, que é o nosso capital do mundo. Hoje em dia uma empresa tem que ser muito versátil para poder ter sucesso no mercado tão concorrencial como este que encontramos hoje em dia e no nosso setor do turismo em particular, com todas as alterações que adviram do período pós-pandemia e pós-Covid. A Alive é uma empresa que acredita firmemente nos seus valores e na sua missão, temos uma forte aposta na sustentabilidade, uma forte aposta no desenvolvimento tecnológico, acreditamos que as empresas não podem continuar a laborar como faziam há 10 anos atrás e que têm de facto que optar por uma diferenciação em termos de mercado e em termos da garantia do serviço e da qualidade que dão. Eu penso que o mercado nos últimos anos modificou-se bastante. Mais uma vez, e não querendo ser redutor, houve fortes alterações no mercado a partir do período pós-pandemia, com uma mudança radical de aquilo que os passageiros valorizam como o mais importante, deixou de ser apenas a economia, deixou de ser apenas o preço, passou a ser a confiança, a garantia e a segurança. Hoje em dia as empresas, quer portuguesas, quer multinacionais, apostam muito no duty of care e isso é algo que nós, agências corporativas, temos que nos adaptar. Hoje em dia também outro tema que é incondornável é o tema da sustentabilidade e nós temos que trabalhar firmemente nessa vertente, não só ao providenciar tecnologias para os nossos clientes fazerem as suas métricas e terem as suas medições, como nós próprios. Há algo que temos feito, a Alive durante o ano passado obteve uma certificação Travel Alive Partner em termos de sustentabilidade e esse é um caminho que nós pretendemos seguir de forma muito concreta. Tchau. Tchau.